A Pai do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, aqui temos o solo abençoado da Bahia, abençoado da Bahia é o amigo e a voz em defesa do povo da nossa categoria. Meus queridos, eu estou aqui de fronte, a empresa a qual eu trabalhei, Mó Brasil, agora vai dar sete da noite, né, Mó Brasil, está aqui os homens entrando na garagem agora, e fui mandado embora por, eles dizem que é justa a causa, né, e alega que eu estava trabalhando sem usar máscara, mas é mentira, há alguns comentários que foi devido a não ter tomado a picadinha chamada vacina, né, então o que é que eu queria pedir para vocês, compartilhem esse vídeo máximo aí, para chegar até o presidente da República, Bolsonaro, para que passe um decreto de fato proibindo as empresas a demitir as pessoas por justa causa, devido a pessoa não querer tomar a injeção, certo, então isso para mim tem sido muito difícil, essa é a verdade, eu queria pedir a vocês que compartilhem esse vídeo máximo, tá bom, meu nome é Abençoado da Bahia, e eu sou motorista de ônibus coletivo, e trabalhei há quase oito anos na Mó Brasil, tá bom, gente, estou saindo daqui agora esperando para falar com o gerente, e agora vai dar sete horas da noite, e que Deus abençoe a todos, hoje é o dia, hoje é dia 14, dia 14 de abril, mas eu fui demitido aqui da empresa dia 19 de janeiro, tá bom, e até hoje não me pagaram nada, e aí certamente eu serei obrigado a entrar com a ação, tá bom, compartilhem mais esse vídeo aí, para que chegue até o presidente, para o presidente tomar as providências que a BIV, para proteger o emprego de milhares e milhões de brasileiros em todo o Brasil, tá bom, gente, obrigado, um forte abraço, Deus abençoe a todos, em nome do Rei Jesus, amém.